Alguns costumes chineses são bem diferentes do nosso e não são só na culinária. Do outro lado do mundo, algumas coisas são bem distintas do que estamos acostumados por aqui. Tubarões e crocodilos inteiros são vendidos no Walmart. Ainda que as pessoas consumam só algumas partes desses animais, é fácil encontrar um animal sendo vendido inteiro e ainda em preço promocional. Em algumas áreas do país, a polícia chinesa optou por usar os gansos como companheiros de patrulha. Eles alegam que eles possuem melhor visão e um comportamento menos agressivo do que os cachorros. Em algumas cidades da China, especialmente nos metrôs, é possível encontrar algumas máquinas que vendem os caranguejos vivos em caixas de plástico. Preso no trânsito? Contrate alguém para ficar no seu lugar. Se você está preso no trânsito chinês, pode contratar um serviço que enviará duas pessoas. Uma delas ficará com seu carro e o levará para casa, enquanto a outra te dá uma carona de moto. Já que o país adora consumir a bebida, algumas pessoas criativas inauguraram o T-Books, uma casa de chás. Redes foram instaladas nos arredores dos dormitórios de funcionários para evitar que mais pessoas pulassem para a morte, depois de uma onda de suicídios. A medida foi adotada primeiramente pela Foxconn e depois espalhada para outras empresas. Sim, as pessoas compram ar puro em latas e garrafas na China. Isso tudo por conta dos altos níveis de poluição que acometem algumas regiões do país. Elas são criadas com o objetivo de serem usadas como ingredientes em remédios tradicionais, inclusive em algumas áreas da gastronomia. Pouco comum em outros lugares, os chineses não veem problema em exibirem seus pijamas na rua em um dia comum. Conhecido como um iguari, o petisco favorito local, o ovo deve ser cozido em urina de meninos virgens, e de preferência com idade inferior a 10 anos. Não há nenhuma boa explicação para o fato de precisar ser a urina dos meninos. Apenas tem sido assim há séculos. O morador pode se recusar em vender sua casa para demolição, mas por um preço alto. É muito comum vilas e casas serem destruídas para dar lugar a grandes empreendimentos, viadutos e outras obras. Porém, se o cidadão chinês se recusar a entregar sua casa, a construção acontecerá em volta dela. O preço disso às vezes pode ser alto, e o morador pode até ser forçado a trabalhar na construção que acontecerá ali. A noiva cadáver não é só imaginação. Alguns chineses pagam dote que pode chegar até 200 mil yuans, que equivale a 57 mil reais, por um cadáver feminino, para que homens não sejam enterrados sem serem casados. De acordo com a tradição chinesa, infortunios atingirão a família e suas futuras gerações caso o casamento não ocorra. Então, o casamento dos cadáveres ocorre, e caso a cerimônia não seja imediata, é possível desenterrar os mortos depois de um tempo para que ocorra um enlace. Gostou do conteúdo? Então deixe aquele joinha e inscreva-se. E obrigado pela força de sempre que estão me dando.